Oi minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título e pela descrição, é dia de organização, dia de comprinhas na 25 de março, compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês, então já deixa like aí no início do vídeo e vamos embora. Gente, cá estou eu 9 horas da manhã já na rua, entendeu? Por que que eu tô aqui sentada, parada, inclusive tomando um cafezinho, ó? A Elisa vai comigo na 25 de março e aí eu vim aqui com ela na faculdade, que ela tem aula, pelo menos duas vezes por semana, e aí eu vim com ela e daqui a gente vai pra 25 de março, mas eu já tô começando o vídeo aqui com vocês, porque sempre quando chega na 25 é uma loucura pra falar, eu fico com medo por causa do celular, eu fico preocupada de estar esquecendo de comprar alguma coisa, embora eu já tenha feito uma listinha. Aí eu tô aqui do lado de fora esperando ela, acabei de pedir ali na cafeteria um pão de queijo e um leite com café, meninas, porque eu acordei cedo e saí de casa sem comer absolutamente nada e minha barriga tá roncando. Aí eu pedi um cafezinho, já botei aqui meu adoçante. E é isso, aí eu vou esperar aqui até a aula dela acabar, pra depois a gente ir pra lá. Eu tenho algumas coisas, é tipo, já anotadas já, que eu preciso, que eu quero, são coisas pra gravação. E aí vai ficar mais fácil, porque eu vou em lugares bem pontuais, sabe? Hum, eu amo café com leite, gente. Delícia. Então provavelmente quando eu voltar aqui com vocês, a gente já vai estar indo lá pra 25. E aí eu mostro as lojas, as comprinhas, tudo mais, depois a gente segue a nossa rotina em casa. Porque eu preciso organizar bastante coisa. Inclusive, gente, a minha casa deu uma mudada muito boa, assim, em alguns detalhes. Mas detalhes visíveis, sabe? Desde que eu gravei pra vocês, porque pra quem perdeu a tour, né? Esse é o meu segundo vídeo depois de um mês sem postar vídeo. E em um mês aconteceu muita coisa. E daí, já deu uma mudada em casa, já tem alguns detalhes, algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês quando a gente vai fazer nessa organização. Eu sei que vocês gostam muito de vlog, assim, de rotina, cozinha, arrumando casa, indo em mercado, lá, lá, lá. E eu vou voltar a fazer tudo isso, gente. Porque são coisas que eu faço no meu cotidiano e que eu tenho prazer em mostrar pra vocês. Pra mim é divertido gravar, registrar. Então é isso. Quando eu voltar, estaremos na 25 de março. Primeira parada obrigatória no Mauro Bizus. Na Mauro Bizus, no Mauro Bizus, gente, não sei. Eu vim aqui em busca de um produto que eu uso pra poder fazer minha sobrancelha. Então é um delineador marrom. E eu sempre encontro dele aqui e faço o estoque porque é bem baratinho. Ah, a Elisa tá ali olhando os anéis. E eu vou lá atrás porque a seção do delineador fica pra lá. Aqui é tudo muito bem dividido. Então pra você encontrar fica muito fácil. Tipo, ó, aqui embaixo é tudo cílio postiço. Ó, fica tudo aqui. Aqui tem extensão de cílios, ó. Tem daqueles mais fininhos. E essa parte aqui é basicamente toda a parte de maquiagem que eles têm, ó. Muito grande. Então tem produto a perder de vista pra todo tipo. Cor, batom de toda a cor, delineador de todo modelo, máscara de cílios pra tudo. Olha essa área aqui de máscara de cílios, ó. Bum, 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 bum. Então você consegue encontrar de todas as marcas possíveis e imagináveis. O que eu tô procurando é o delineador marrom da Dapop. E eu espero que tenha. Porque só ele que eu uso pra fazer minha sobrancelha. E eu já tô começando a ficar desesperada porque eu não tô encontrando. Ele sempre fica aqui. Ai, meu Deus. Acabei meu delineador. Vamos pegar algumas coisinhas por aqui. Como sempre, o delay. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. E eu adoro essa parte aqui que tem várias bujingangas, sabe? Tipo toquinha de banho, algodão, ó. Algodãozinho assim. Acho que é que eu vou levar um desse. Mas eu não sei se eu passo no armarinho de Fernando também. Uma eternidade depois. Meus anos depois. E eu já tô aqui, ó. Com minhas sacolonas. Obrigada. Aí você traz gelo e limão? Aham. Já voltamos a 25 de março da Oi Vida. Oi. E a gente parou agora pra almoçar. Porque a gente tomou aquele cafezinho. Era o quê? Umas 10 e pouco. 11 horas. Mais ou menos. E agora já são quase 3 horas da tarde. E a gente vai chegar em casa agora. Um pouquinho com gelo. Esse barulhinho muito me agrada. Esse barulhinho... É. Olha, olha, meninas. Olha. Obrigada, mozinha. Então já eu volto com vocês. Elisa já tá com um dos itens na mão. Nas mães. Que foi o fone de ouvido que ela comprou. E qual foi o diferencial, Vida, que você comprou esse fone? É porque ele é... Ele tem cancelamento de sono. Ah, olha o que lindo. Assim, dizem que ele tem cancelamento de sono. Dizem que, né? Mas não foi baratinho, não, gente. Ela garantei esse vídeo. É. Quer dizer, foi o quê? 80 e pouco, não foi? É, 80. Não achei tão barato assim, não. E olha aqui, Elisa. Ele, tipo, imita um couro, né? Sei lá, um negocinho assim. Ó. Achei bem barfinho. E ele carrega na própria capinha. Gostei. E ela já testou também. E ela gostou. Ela testou dentro da Mauro Biju. E lá tem muito barulho, né? Então se ela disse que abafou o som, né? Eu falei, é porque abafou. Aí chegou a nossa saladinha. Saladinha, saladinha. Olha aqui a felicidade que a gente chegou em casa. Olha a felicidade que a gente chegou. Não, não, não. Lili, 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 Lili. Já tá. Já tomou banho ontem, gente. Tá a coisinha mais vovinha do mundo. Tá, tô sim, tô feliz. Tá feliz. Cheguei em casa. E como prometido, vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei na 25 de março. E hoje eu vou logo falando que são coisas, assim, totalmente aleatórias. Umas eu já tinha anotado na minha agenda que eu queria comprar. E outras foi aparecendo lá na hora. Então vamos lá. Vamos lá. Já tirei tudo da sacola pra facilitar. Primeiro alógio que a gente foi, foi na Mauro Biju. E aí lá na Mauro, a única coisa que eu ia procurar era o meu delineador marrom da Adacope. Que eu não encontrei. Que eu uso ele pra fazer minha sobrancelha. Mas paciência, eu vou tentar buscar em outro canto. Só que a gente vai olhando, vai e vem a hora da queda ali. Aí acabei comprando umas coisas. Como, por exemplo, essa mochilinha aqui, ó. Que é tipo uma bolsinha assim, sabe? Que é ótima pra quando você vai sair pra lugarzinho mais pertinho. Mas você precisa levar celular, chave, um gloss, uma coisa mais assim, sabe? E você, porque eu tenho muito bolsa a tiro a colo. Mas bolsinha assim, eu tenho gostado, tipo, pra ir ali. Tipo, vou ali, vou no mercado. Vou ali na 25 de março. Dá uma agonia, gente, essas bolsas caindo aqui assim do lado. Aí eu gosto de bolsa assim. Aí eu comprei, acho que o preço tá aqui. Eu paguei R$24,80. Tem zíperzinho aqui na frente. Deixei tudo lá. Eu sempre testo zíper, se abre e fecha certinho. Eu comprei também essa bolsinha aqui, que é de você colocar celular. Essas coisas quando você vai pra academia. Porque eu tô revolta e ia treinar, meninas. E aí, eu tava colocando o celular na cintura, assim. Tipo, no cos da... No cos da calça. Só que não rola, gente. Soa o celular inteiro. E também fica escorregando, né? Na calça. Aí você vai fazer os movimentos de agachamento. Como ela faz, minha filha? Com o celular canchado na calcinha. No short. Não dá. Aí eu comprei esse aqui. Que é só prender na cintura mesmo, né? E cabe certinho o celular dentro. Comprei. Ah, quer que eu mostre as comprinhas também, né? Tá bom. Comprei essa carteirinha aqui também, ó. Bem fininha, realmente. Porque as coisas que ficam soltas dentro da minha bolsa. Como cartões e RG. Esses babados. Tão estragando. Porque fica solto dentro da bolsa. E roça as coisas. Bate. Enfim. Aí eu comprei essa bem fininha. Não tem zíper nada, gente. É realmente só pra colocar as coisinhas aqui dentro. E fechar. Tá vendo? Aí é ótimo pras minhas bolsas que não são tão grandes. E também pra poder ficar separadinho, botininho. Essa aqui acho que eu paguei uns 15 reais. É isso mesmo, ó. 15,30. Tá aqui dentro. Aí comprei uma touca de banho dessa aqui. Azul. Comprei essas duas faixinhas aqui. Que eu tenho várias faixinhas dessas de cabelo. Pra quando for fazer skincare. Até pra ir treinar também. Eu gosto de colocar faixinha pra franja não cair. Que a minha franja tá bem mais curta. Eu comprei essas duas. Cada uma foi 1,70. Mais barato, inclusive, das que eu comprei na Shem. Que eu achei que tava barato já. Lá no Amaru Biju tá bem mais baratinho ainda. Comprei também esse fone aqui, ó. Uma coisa mais soul fitness, entendeu? Nada a ver. Mas eu comprei ele porque eu não consigo, gente. Treinar com aqueles fones de ouvidos que é... Só de colocar aqui sem fio. Porque cai da minha orelha. Eu não sei. Ou o buraco da minha orelha é muito grande. Ou é muito apertado. Não sei. Ele sempre cai. Aí eu comprei esse aqui, ó. Ele tem um tonzinho assim meio esverdeado, azulado. Eu não sei dizer. Já testei lá na hora. Ele é bluetooth maravilhoso. Sabe? Tem um som babadeiríssimo. Vai me dar motivações pra treinar. Comprei em cima de geladeira. Muito legal. Inclusive vou colocar agora, ó. Pá! Adorei, gente. Na casa da minha avó tinha um monte dessas coisinhas assim. Porque o meu tio trabalhava na Coca-Cola. E aí ele sempre trazia coisinhas que a Coca-Cola produzia. Que antigamente tinha, né? Inclusive saudades. Quem aí lembra da época que a Coca-Cola fazia os gelocos. Fazia garrafinhas de mini Coca-Cola assim. Sempre tinha brindezinho, né? Dentro dos salgadinhos vinha os tazos. Não era a vida. Você lembra que tudo que compra... Aí pararam com esse negócio de... Não, porque as crianças só vai querer o negócio e você tiver o brinquedo. Sim. A graça é essa, entendeu? A graça é essa. McDonald's também barbarizava antigamente, gente. Nas coisas. Adorava colecionar. É melhor antigamente. Nossa, não tem nem comparação. Era tipo assim, uns brinquedos bafíssimos. É, era legal. Fazia questão de colecionar. Eu adorava. Burger King também, mas depois morreu, né? É porque eu não sei se quem se interessa mais por essas coisas é a gente ou as crianças. Porque parece que as crianças do dia não estão nem aí por essas coisas. Sabe? É tipo, tudo tão acessível. Mas no nosso... Gente, eu juro. Eu comprava aquelas balas frigelis só pra ganhar pacotinho de figurinha de... Olha o salgadinho que vinha com brinquedinho dentro. Sim, tudo vinha. Tudo tinha um incentivo, entendeu? Pra criança, realmente. A criança brasileira que nasceu de o quê? Isso vai ter que tomar mais, né? Final, assim, 90 pra lá. Gente, é babado. A gente pegou a melhor época, entendeu? Só lamento pra galera que nasceu agora. Não vai estar tendo, minha gente. A Elisa já me deu as coisas dela aqui pra eu mostrar. Ó, aí ela comprou essa bolsinha aqui, ó. Bem fininha, compridinha. Que é ótima também pra levar as coisinhas assim. Pra rolezinho. E essa Nersessé pitiquiquiquinha. Vem aqui, que eu amei, inclusive, tá? Muito fofinha. Dá pra botar tudo que fica... Sabe tudo que fica solto dentro de uma bolsa? Dá pra colocar aqui dentro. Sabe? Remedinho. Um batom. Um batom, um gloss, um sabe? Um espelhinho. Tudo que fica solto dentro da bolsa, gente. Dá pra pôr aqui dentro. Aí a gente foi pra outras lojas que eu já não vou lembrar nome, gente. Porque a gente só foi desbravando. Hoje a gente desbravou aquela 25 de maço, viu? A gente foi andando, andando. E a gente entrava dentro de loja, saia dentro de loja. E venha cá, minha senhora, que aqui o preço tá babado. Gente, uuuh! E aqui é do outro lado. E a gente, uuuh! A gente foi assim. Aí teve uma loja que a gente entrou, que a Elisa encontrou. É uma loja lá na Ladeira Porto Geral mesmo, tá? Que a Elisa encontrou esses óculos aqui, ó. Lindos, gente. Olha esses óculos. Quanto que foi, amor, cada um? 15. Eu achei que eu ia falar errado, mas foi 15 reais. 15 reais, gente, cada um. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Isso é igualzinho, só que uma transparente e outra preço. Sim, ela já veio com isso aqui usando. Já ficou lindo, inclusive. Em outra loja, eu comprei essas duas coisinhas de maquiagem aqui. Esse delineador marrom aqui, eu comprei. Nunca nem vi. Não conheço a marca. Mas é que eu não achei realmente delineador marrom. Então, na falta de... Porque eu preciso gravar vídeo hoje. Eu trouxe esse, mas eu tenho quase certeza que é claro demais. Porque o que eu uso é bem mais escurinho, sabe? Ele, ó, é um delineadorzinho marrom, delineadorzinho. Ó, vou passar aqui na mão pra vocês verem. Ah, não. Talvez dê. Passando assim, é mais pigmentado, ó. E comprei também esse blushzinho aqui que viralizou muito, gente. Tipo, muito mesmo. Ele é um blush que ele é uma gelatina. Chama Jelly Blush da SP Colors. Viralizou muito tudo que é de jelly, assim, né? E esse blush aqui não é diferente. Estou muito atrasada na trend? Estou muito atrasada. Porque faz muito tempo que eu já vi os meus amigos testando. Mas eu não testei. Paciência. Então, vocês vão ter que me ver testando também. Já numa lojinha de rua, assim, que vocês sabem que na 25 de março tem muito ambulante na rua, né? Aí a gente passou por uma barraquinha. Estava vendendo esses shortzinhos, assim, ó, de academia. E eu tava precisando de um shortinho pretinho, assim. Estão vendo? Olha, é da Nike. Vocês sabem, né? Vocês sabem, gente? É uma coisa mais cara isso aqui. Paguei trintão, menina. E ele tem, ó, uma coisa mais elastanosa. Uma lycra aqui, mais alongadora. Não sei dizer, ó. Dá pra puxar o fundo. É babado. É forte. Você tem que explicar que o seu outro tava subindo. É verdade. O meu outro short, gente, que eu tava fazendo, que eu tenho três iguais. E eu fui treinar ontem. Eu fiquei com as coxas toda assada. Porque o short vai subindo. Sabe quando o tecido vai enrolando, assim? Eu tava andando na esteira lá, bem gata garota. E aí, do nada, o short... Aí, ele vinha parar aqui, ó. Bem no meio da preciosa. E eu abaixando. E eu andava. E eu abaixava. E eu andava. E eu abaixava. Aí, eu comprei. E juro, se servir, se realmente ficar inteirinho, não for transparente igual a moça falou, linda que eu volto lá e compro mais três igual. Tudo preto, entendeu? Porque eu gordei de preto pra academia. Fui pra 25 no intuito de comprar isso aqui. Que foi a coisa mais cara. Eu paguei 260 reais, mas eu comprei esse LED aqui, ó. Que eu tô precisando muito pra botar em fundo de vídeo meu. Eu sempre coloco um fundo de luz atrás de mim. Pra poder dar aquela áurea iluminada, né? Pra poder anular sombra e tals. E a minha RGB, ela tava, tipo assim, me dando muito problema. Não tava clareando o suficiente. Ela tava caindo toda hora. Pra, tipo, toda hora ela caía do tripé. E agora eu fui lá e comprei. Inclusive, foi a indicação do Biel. Biel, obrigada, amigo, pela indicação. Lindo! Lindo, perfeito! E eu tô falando, tá subindo notificação dele aqui, ó. Falando. A sintonia. E ele comprou essa luz pra ele. E aí, quando ele me mostrou, eu disse... Amigo, onde foi que você comprou? Eu quero. Me manda vídeo, me manda testando. Aí ele testou, eu gostei. E eu comprei na galeria Pagé. No térreo, tá? Pra quem se interessar por peças, assim, tipo, de iluminação. É ring light. É... LED. Enfim. Essas coisas tudo. Tem lá no térreo da galeria Pagé. Deve ter muito mais, inclusive. Mas é que eu só fui lá. Eu paguei 260. E veio com o tripé. Então, tá completinho, sabe? Quando eu instalar, eu mostro pra vocês como que fica, tá? Pra quem não entende muito de como funciona. E foram essas as comprinhas, gente. Vocês gostaram? Eu amei demais. Agora é organizar tudo isso. Botar cada coisa no seu lugar. Depois eu preciso lavar os pratos. Vou dar um grau na sala também. Já, já a gente vai começar a trabalhar. E é isso, gente. Até já, já. Ó, vim mostrar pra quem não entende entender. É pra isso que eu preciso da luz, ó. Pra deixar ela atrás de mim. Eu sento aqui. E aí aqui tem a minha câmera e as iluminações. E aqui eu preciso de uma que fique no fundo. E daí eu ponho o tecido assim. Ponho a luz de fundo. E deixa eu apertar aqui pra vocês verem, ó. Eu já liguei ela, tá vendo? Eu só não sei ainda se eu deixo ela em pé ou se eu deixo ela deitada. Porque tem como deixar das duas formas. Mas era pra isso que eu queria. Bom, gente. Agora que eu já guardei tudo. Só falta descer pra jogar as embalagens todas fora. Porque aqui em casa, gente. Nada de caixa. Nada de embalagem. O apartamento é pequeno. Então é um acordo entre eu e a Elisa. Comprou. Já pegou as embalagens. Joga tudo fora. Entendeu? Porque realmente a gente só fica com que... Senão a gente vai juntando tanta coisa. Que no final das contas, minha filha, tem um intuio. Acumuladores perde. Aí o que eu vou fazer agora? Já que eu já organizei tudo. Eu vou arrumar a sala. Eu vou lavar os pratos. Vou deixar tudo aqui organizado. A Elisa já começou a trabalhar já. E a gente sempre reveza. Hoje é meu dia. Aí eu vou arrumar as coisinhas aqui. Vou aproveitar que é meu dia. E vou gravar pra vocês. Vou gravar um pouquinho em time-lapse. Organizando. Pronto, gente. Depois de mais ou menos uma hora e meia. Eu consegui deixar tudo limpinho. Lembrando que não foi uma faxina. Foi só uma organização. E foi só aqui na sala e na cozinha. Mas eu queria muito fazer isso. Pra manter a casa organizada, obviamente. Mas também pra mostrar pra vocês as coisas que... Com certeza vocês não viram ainda aqui. Vou mostrar assim na geralzona pra vocês. Pra vocês verem de forma realmente geral. Toto pão. Essa aqui é a vista do outro ângulo. Agora vamos aos detalhes. Esse cantinho aqui não era assim. A gente deu uma organizada. Eu digo a gente. Porque a Elisa mora comigo, né? Então a gente reorganizou. Tudo da forma que fazia mais sentido. E eu amo que tá bem aconchegante. Tem os puffzinhos aqui pra gente esticar as perninhas. Ou quando os meninos vêm aqui pra sentar. Aí aquela areazinha ali, ó. Ficou uma área pra apoiar coisas. Com a minha plantinha. Esse carrinho aqui foi uma das melhores coisas que a gente colocou aqui na sala. Porque ele serve pra estocar algumas coisas. Como, por exemplo, aqui em cima. O quadrinho aqui foi a Elisa que pintou. Olha que fofinho. E aí nesse carrinho aqui a gente deixa na parte de cima. É... Besteirocas. Pra... Quando a gente quer um docinho, uma coisinha. Os meninos vêm aqui em casa muito também. A gente adora receber nossos amigos aqui. Então a gente sempre tem umas besteirinhas. Então tem biscoito. Tem alguns snackzinhos. Pipoca. Ó. Mentos. Chocolate. Aqui tem mais coisas também, ó. Aqui tem potinho de bala, ó. Com várias coisinhas. E a gente tá sempre renovando esse estoque. Aqui nessa parte de baixo ficam as mantinhas pra quando tá friozinho. E aqui embaixo ficam algumas coisas da Elisa de pintar e tudo mais que ela põe naquela caixa ali. Aí vindo aqui pro rack, ó. Isso aqui não era pra estar aqui. Isso é uma chave de fenda. Tudo bom. É... A gente colocou... Na verdade, a Elisa trouxe bastante decoração da casa dela quando ela veio pra cá. Tipo, que ficava no quarto dela e tudo mais. Então vocês vão ouvir bastante coisinhas, assim, tipo funko e tal. Porque ela gosta muito. Então, ó. Tem vários funkozinhos nessa bandeja. Tudo isso aqui que tá nesse copo de cavira é incenso. E daí a gente deixa aqui que é só acender, né? A Gina continua aqui. Davi também nesse cantinho aqui. Fica esse meu casaco assim, ó. Que eu gosto. Eu não tinha onde colocar. Na verdade, gente, essa... Como é que fala? Esse maniquim aqui. E daí eu coloquei ele bem aqui no canto. E eu gosto como que fica assim, sabe? Parece uma pessoinha aí em pé. Aqui embaixo ficam os brinquedinhos da Nel. Então temos aqui, ó. Uma xícara de cappuccino com algumas rosquinhas. Então tem rosquinha de morango, rosquinha de chocolate. Tem uma rosquinha de baunilha perdida por aí. E ela adora porque faz esse barulhinho. Ela ama. Eu comprei no Sam's. E esse macaquinho que eu também comprei lá. Que ela é apaixonada por esse macaco. Aí aqui nesse outro cantinho tem outras coisinhas de gamer, né? Que a Elisa joga bastante. Então o videogame dela fica aqui. Esse aqui foi um troféu do Podia Pop que eu fui. Aí eu ganhei. Eu trouxe pra casa e coloquei aqui em cima. Aqui tem alguns DVD, ó. Da Lady Gaga. Tem jogos também, ó. Zelda. Alguns Nintendos que também são da Elisa. Gente, eu sou uma negação pra videogame. Então tudo que vocês verem assim é dela. E agora temos o cantinho do café também. Essa cafeteira foi a mãe da Elisa que deu pra gente. E daí a gente decidiu colocar ela aqui. Aí eu peguei enfeitinho que já tinha em casa. Isso aqui foi o que eu comprei pra Elisa de aniversário. Que ela é louca, alucinada pelo Stitch. E aí eu comprei e ficou uma pra mim e uma pra ela. E aqui atrás tem o nosso potinho com cápsulas que inclusive, né? Vamos tá renovando que já não tem quase mais nada. Mas eu amei, gente, esse moveuzinho. Já é antigo, já. Aqui embaixo tem alguns livros. Enfeitinho que vocês já conhecem. Essa área dos sapatos continua igual. A gente põe os sapatos aqui. Ali tem alguns livros. Essa área continua quase a mesma coisa. A gente sempre usa pra pendurar casaco. Tem uns luzinhas aqui, ó. Que até foi a Elisa que comprou. Só que falta a gente botar a pilha. Aquela é uma gracinha. Ela fica bem iluminada aqui. Eu adoro. O fone que eu comprei hoje eu já deixei aqui pra ir pra academia. O cantinho da Chanel também deu um upgrade, né filha? Ela tá aqui no canto. Toda molhada que ela vai tomar água. Né filha? Dá oi pro pessoal. Não, dá oi pro pessoal. Pessoal tá com saudade de você. Até o laço da Neu é de Stitch. Coisa linda. Eu comprei esse tapetinho aqui pra não ficar arrastando a vasilhinha dela e potinho de ração e de água de cerâmica, que antes era de plástico. E mamãe deu um upgrade no meu cantinho pra ficar bem confortável realmente. Ela tomou banho ontem, gente. Ela tá a coisa mais felpuda e gostosa da vida. Tão cheirosa. Como vocês viram aí os pratos, eu lavei também. Então tá tudo escorrendo aqui pra guardar. O fogãozinho tá limpinho. Tá tudo organizado, gente. Coisa mais cheirosa da vida. Aí uma coisa que eu tenho quase que certeza absoluta, que eu não tinha mostrado pra vocês ainda, foi essa mesa. Que eu e Elisa, a gente tava procurando muito uma mesa que coubesse aqui no apartamento. Porque como vocês tão vendo, é bem pequenininho e é tudo integrado. Sala com cozinha. Então a gente precisava de uma mesa que não roubasse espaço. Ó, tão vendo? É tudo integrado. Então assim, tinha que ser algo que não ocupasse muito espaço. Foi daí que veio a ideia de comprar essa mesa meio bancada, pra poder deixar ela aqui do lado do sofá. Porque ela é compridinha assim, então ela não ocupa muito espaço de uma mesa grande, sabe? Espaçosa. E a gente comprou banquetinhas. Essas banquetas não vinham junto com essa mesa, não. A gente encontrou tanto a mesa quanto as banquetas lá na Mega Veste Casa da Marginal. E a gente, eu acho que eu paguei 300 reais nessa mesa. E 60, eu fiz 70 em cada banquetinho. Não, acho que eu fiz 50 reais cada banquete, aí foi isso. E aí eu comprei 4. E é ótimo. Porque quando estamos nós duas aqui, a gente consegue almoçar bonitinho aqui. E quando o pessoal vem aqui pra casa, também tem, ó, 4 banquinhos pra galera sentar. Tem mais 2 puffs. Tem o sofá. Então, embora a casa seja pequenininha, é igual coração de mãe. E sempre cabe mais um. Como vocês tão percebendo, a gente gosta de LED em tudo, né? Então, fica um LED aqui. Fica aquele abajur azul ali. Aqui atrás da televisão tem uma luz vermelha. Ali tem um LED rosa. O banheiro tem um LED verde. Ali na cozinha, acho que eu já falei, tem a luz amarela. A gente põe LED em absolutamente tudo. Que a gente acha mais aconchegante. Eu não gosto de luz clara natural. Vocês gostam? Pra mim, quanto mais coloridinho for, melhor. E eu tô muito satisfeita, gente, com o jeitinho que a nossa casinha tá. Tá bem gostosinha. Bem a nossa cara, realmente. Coloca aí nos comentários se vocês gostaram. E eu sei que eu tinha falado pra vocês que eu ia mostrar aqui também quando eu estivesse gravando. E tudo mais, pra vocês acompanharem mais da minha rotina. Só que eu acho que eu já gravei muito. Acho que esse vídeo tá enorme. Sei que pra vocês nunca tá grande o suficiente. Mas eu ainda vou editar ele e subir no canal ainda hoje. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra mim. Ajuda do meu trabalho, ajuda do engajamento. Tem vídeo aqui no canal agora de segunda, quarta e domingo. E eu aguardo vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!